E agora, mais um caso que serve de alerta e por isso eu peço muito a sua atenção. Uma mulher teve um prejuízo de R$ 35 mil ao cair em um golpe da casa própria. Ela recebeu a falsa proposta para comprar um imóvel por um preço acessível e que seria da CDHU, a companhia de habitação do governo de São Paulo. Preste atenção. A oferta para a compra de um apartamento popular da CDHU chegou por meio de uma colega de trabalho da Adriana. A história que ela me contou foi que esse amigo dela, que ela conheceu há 12 anos, comprou um apartamento bacana, de um preço muito bom e que ela pensou em mim. A oferta era de um apartamento neste condomínio na Zona Sul de São Paulo. A Adriana diz que veio até o portão com a colega e o suposto vendedor, mas não conseguiu visitar o imóvel. A história foi que uma moradora que guardava a chave não estava no condomínio. Mesmo assim, a Adriana fechou o negócio e assinou o contrato com a intermediação de uma ONG que diz auxiliar pessoas de baixa renda na compra de casas. A mulher deu a entrada de R$ 35 mil e esperou dois meses pela entrega do apartamento. Começou a dar desculpa, não, calma, que demora mesmo. Aí foi onde caiu a minha ficha, caí num golpe. Nós tentamos contato por vários telefones ligados à ONG. Não conseguimos falar com ninguém. O próprio site da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo alerta para o perigo de golpes. Não existe nenhum tipo de intermediação para atendimento habitacional da companhia. Nem ONGs, nem empresas. A Adriana levou o caso até a polícia. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública diz que foi feito um boletim de ocorrência por este leonato. E é um dinheiro meu. Foi muito sofrido. Não é fácil. Então, a gente sempre orienta as famílias que, quando elas querem fazer esse tipo de coisa, elas busquem a Secretaria de Habitação, os órgãos de atendimento, né? O site da companhia, o telefone 0800, para saber se, de fato, aquele contrato é passível de uma transferência ou não. A gente tem que ficar muito atento quando vai comprar alguma coisa, né? Se certificar de que aquilo realmente está sendo bem feito.